Você já dirigiu um Honda? Já entrou num carro? Honda? Você fala, meu Deus, que espetáculo que é, né? É, realmente dá um prazer, é legal mesmo dirigir um Honda e uma tecnologia bem avançada mesmo. Posso fazer um convite? Venha conhecer aqui no Show Honda H-Point toda a linha Honda. Olha, é satisfação do cliente, é garantida, né? É, número um em satisfação no Brasil. É. A linha Accord, que você pode escolher... As opções de cores tem várias, né? Não, são poucas, tá acabando o Accord 99. É uma condição, assim, espetacular mesmo pra final de estoque. E é o carro mais vendido nos Estados Unidos, é nota 10. 10, 10, 10. É a melhor relação custo-benefício do mercado. E você tem vários planos aqui pra comprar o seu Accord. Agora, na quinzena, maluca que eles vão fazer, que é a quinzena da promoção Honda H-Point, na linha Civic, você não vai acreditar agora. Ó, você tá vendo que em Civic também você tem vários modelos, várias cores, né? Exato. Você tem a versão LX. É, e nós estamos com uma loucura total aqui, que é um Civic a 31.500 reais, 31.500 reais. Isso é um preço inacreditável no LXB. Perfeito. O que é um LXB? É um completo, completo sem o ar-condicionado. Tá bom. Então você vai ter, a partir de 31.500 reais, um modelo Civic LX. Agora, posso fazer uma pergunta? Tem gente que não tem carro sem ar-condicionado. É verdade. Aí a condição continua surpreendente. Surpresa, surpresa, surpresa. Vem até aqui que você vai fazer a melhor condição hoje, também com um completíssimo com ar-condicionado. Com preço especial. É de arrasar. E aí você vai ter, lembrando, a satisfação número 1 do Brasil. Perfeito. Número 1 de vendas no Brasil. Número 1 de vendas no Brasil. E aqui na Agapoint, o número 1 de vendas é por causa de você. Vem pra cá que você vai ser o número 1. Atendimento personalizado. Seu carro entra como forma de pagamento na negociação por um modelo zero quilômetro Honda. Venha de segunda a sexta até às 19h30. Sábado e domingo tem plantão. Sábado até às 8h. Domingo até às 15h. Avenida Eusébio Matoso, número 800, em frente ao Shopping Adorado, tá? Informações? 815-7388. Vem pra cá.